Facas afiadas. O trabalho é rápido. Mãos habilidosas filetam os peixes. 10 toneladas processadas todo dia. Os processos são bem rígidos. Aqui, por exemplo, o peixe veio lá pela esteira, já separado o filé. E aqui ocorre a verificação de parasitas. Eles colocam aqui sobre essa mesa com uma luz. A luz bate ali, você consegue ver se tiver alguma coisa, algum parasita com a cor diferente. Aqui elas olham também se não ficou nenhum espinho. Se ficou, o filé volta lá para o início da esteira. Se estiver tudo certinho, vai para a câmara fria. Depois são pesados, colocados nas embalagens, daí é para distribuição. Nos supermercados, a procura nesta época do ano aumenta bastante. O preparo vai do gosto do freguês. Para não levar nenhum susto, alguns cuidados são necessários. Vai ficar principalmente a questão de óleo, se está bem límpido, se as escamas estão aderidas, se as guerras estão vermelhas. E um peixe congelado, ver a questão de data de validade, se realmente ele está congelado, se não houve um descongelamento no pescado. Fresco ou congelado, o peixe na mesa é sempre bom e faz bem. Além de ser saudável, é bem gostoso também.